Olá! Um mutirão para recolher embalagens vazias de defensivos agrícolas acontecerá no dia 29 de novembro. Os produtores rurais poderão levar os recipientes à Casa da Agricultura, das 8 da manhã às 4 da tarde. Cada produtor poderá levar 300 embalagens. É necessário levar também o talão de notas. Serão recebidas embalagens rígidas, tríplice lavadas, caixas de agrotóxicos de papelão, embalagens flexíveis vazias, plásticas, metálicas e com fundo perfurado. Não serão recebidas embalagens com sobras de produto ou mal lavadas. De acordo com o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, em IPEV, no Brasil, 94% das embalagens colocadas no mercado são encaminhadas de forma correta para a destinação final, sendo uma referência no mundo. Até breve!